Nessa quarta-feira, o chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral de Caxias, Jardel Oliveira, participou do programa Hora do Povo. Na ocasião, ele falou sobre o trabalho realizado durante as eleições de 2020, onde mais de 100 mil caxienses participaram do processo eleitoral. Olha, nós tivemos muitos problemas no que se refere à fiscalização dos locais de votação. Nós tivemos também problemas para ministrar o curso de preparação dos mesários. Por quê? Porque a gente não podia aglomerar. E nós não temos auditório do tamanho que permita o distanciamento social. O chefe de cartório destacou também que já está aberto o cadastro eleitoral para quem deseja fazer inscrição eleitoral, transferência de domicílio eleitoral ou ainda retirar a segunda via do título. Nós não estamos fazendo isso de 15 dias para cá de forma presencial, por quê? Por conta da pandemia que se agravou. Mas estamos fazendo por meio online, à distância. Ele também falou sobre a confiabilidade da votação por meio da urna eletrônica. E destacou que, embora algumas pessoas questionem a lisura do processo eleitoral, tudo é feito com muita transparência, sem margem para questionamentos. Em 16 anos de justiça eleitoral, nunca presenciei partido ou candidato que participou desse processo da geração das mídias e da lacração, da preparação das urnas, que é a inseminação de urnas, que a gente chama. Nunca quem participou saiu depois alegando que houve fraude. O chefe de cartório também destacou que 2020 foi o primeiro ano em que o resultado foi divulgado oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todas as informações foram diretamente pelos computadores do TSE. Daí houve aquela demora que não atrapalhou o resultado. Por quê? Porque o resultado que se extraiu do sistema de totalização correspondeu justamente ao somatório de todos os boletins de urnas extraídas das urnas eletrônicas que funcionaram no dia da eleição.